É de conhecimento de muitos que nos bastidores da TV os humores e fofocas são frequentes. Agora, um deles dá conta que a relação entre a apresentadora Ana Maria Braga e seu fiel companheiro Louro José estaria estremecida. No programa de ontem, por exemplo, a apresentadora do Mais Você não comentou sobre o motivo do sumiço do papagaio. Mas quem assistiu ao programa desta sexta-feira não percebeu nenhum clima estranho, pois eles simplesmente agiram naturalmente como de costume. Parece que a apresentadora não quer mais trabalhar com o Louro José, mas até o momento tudo não passa de rumores que circulam pela internet. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Inscreva-se no canal e ative o sininho.